Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para você sempre ser notificado quando um vídeo novo estiver no ar O nosso tema agora é revelações para os próximos sete dias Revelações urgentes para os seus próximos sete dias, tá bom? Opção 1, Yensan Opção 2, Paiogun Opção 3, Senhor José Pilintra Opção 4, Dona Maria Padilha Exatamente isso que você acabou de ouvir Opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram um relacionamento com essa pessoa Opção 3 e 4 para pessoas que nunca tiveram nada, tá pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho Se inscreva no canal para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar Vou dar uma pausa no vídeo para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Vamos para quem escolheu a opção 1, Yensan Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Vamos ver a revelação urgente para os seus próximos sete dias Salve a espiritualidade, salve a luz que me guia, salve minha mãe, Yensan Deixe os seus comentários aí para orações, tá? Nosso sexto de orações aí Deixe os comentários Deixe os seus pedidos Para Yensan Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, tá pessoal? Gratidão total Para quem escolheu a opção 1, Yensan E já teve relacionamento com essa pessoa Revelações urgentes para os seus próximos sete dias No amor, tá pessoal? Estamos falando do amor porque é onde mais machuca Revelações urgentes para os seus sete dias Revelações urgentes para os seus sete dias Mentaliza aí a pessoa que você gosta Para você que escolheu a opção 1 aqui Qual é a revelação urgente O que vai acontecer em até sete dias para você? Vamos lá? Então pessoal Eu vejo aqui o seguinte Em até sete dias na sua vida Preste atenção no que vai ser falado Eu vejo uma pessoa Que tem muito apego por você Não te esquece de jeito nenhum, tá? Essa pessoa está com receio De perder tudo o que conquistou com tanto esforço E hoje ela se encontra com um ponto de vista diferente de antes, tá? É uma pessoa que eu vejo ela buscando o equilíbrio de uma situação aí, tá? Essa pessoa tem que fazer uma escolha E ela assim vai fazer Ela tem que fazer uma escolha entre dois amores Para ter uma segurança Para ter uma mudança na vida dela É uma pessoa que eu vejo ela acreditando na possibilidade, tá? De ter um relacionamento com você Uma possibilidade de ter pelo menos uma amizade Aonde ela possa se reaproximar Essa pessoa aqui é uma pessoa que está à espera De ter notícias suas Porque, de novo, fala de apego Ela fica relembrando os momentos que vocês tiveram, tá? E ela deseja ter essa reconciliação Porque tem muita saudade de você E gostaria de ter uma harmonia nessa relação novamente É uma pessoa que ela já planeja, tá? Planeja vir até você É uma pessoa que ela planeja vir Tá? Planeja se comunicar Planeja equilibrar a situação de vocês Eu vejo uma transformação entre vocês acontecendo Eu vejo o que está ruim melhorando E o que está pior Não tem como ficar pior, na verdade Vai ter uma grande mudança brusca Aonde vai ter uma reconstrução na sua vida E essa pessoa quer fazer parte dessa nova etapa da sua vida, tá bom? Eu vejo uma mudança muito brusca na sua vida Que é uma coisa que vai te fazer muito bem, tá? Essa pessoa aqui O melhor pra vocês dois ainda está por vir Essa pessoa te ama Te ama Uma pessoa te vê como uma pessoa magnífica Uma pessoa maravilhosa E essa pessoa, sim Sim Em até sete dias vai ter algum tipo de comunicação entre vocês aí, tá? Vejo aqui essa pessoa tendo uma reaproximação de você É uma pessoa que ela vibra isso com muita força, tá, pessoal? A pessoa está querendo realmente voltar para os seus caminhos, tá bom? Salve minha mãe Ansan Deixe o seu nome aí, tá? Para a corrente de orações aí da nossa mãe Ansan Lembrando a vocês, tá? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Viva minha mãe Ansan Vamos para a opção 2 Meu pai algum, pessoal? Vamos ver o pai algum? Revelações urgentes Para os seus próximos sete dias, pessoal Opção 2 Pai algum para quem já tem relacionamento com essa pessoa Mentaliza essa pessoa e vamos descobrir, pessoal Vamos descobrir O que vem na sua vida nos próximos sete dias Em relação a essa pessoa Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like, ative o sininho E se inscreva em nosso canal Deixe seus comentários aí Para nossas rezas Viva o pai algum, tá, pessoal? Viva a espiritualidade Que venha acontecer na sua vida Em até sete dias Com a pessoa que você está mentalizando Traz a energia dessa pessoa Para cá, pessoal Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Para você ver os vídeos completos, tá bom? Vários vídeos Vários temas Diário Para vocês Vocês só tem que compartilhar Mais nada Opção 2 A opção do nosso querido Pai algum Para quem já teve relacionamento Com essa pessoa Bom, para quem escolheu a opção 2 E já teve relacionamento Com essa pessoa O que as cartas Querem te dizer, pessoal? Bom, essa pessoa está afastada de você pela mente Essa pessoa tem amor por você, tá? Ela não consegue esquecer o passado E ela até evita de esquecer Ela não quer esquecer Essa pessoa está longe de você, tá? Pela mente Mais uma vez estou repetindo isso Veja um período de movimentação Onde vai haver uma transição Para haver uma reparação No que separou vocês Veja essa pessoa querendo tomar novos rumos Em relação a você Porque essa pessoa te ama Essa pessoa te deseja E essa pessoa tem esperança ainda De ter uma reconciliação com você, tá? Essa pessoa Ela tem amor por você de verdade É um amor que Não tem explicação, tá? Tem muito sentimento por você Longe de você Essa pessoa Ela não se encontra bem Ela está triste Se sente sozinha Se sente carente Você pode imaginar mil coisas Que essa pessoa está ótima Não está Essa pessoa sofre Muitas vezes Ela sofre Por não estar perto de você Por isso Ela fica pensando em você E ela puxa o seu pensamento Tem aqui Um sentimento De arrependimento Dessa pessoa Em relação a você E veja aqui Que ela deseja Ter uma celebridade Com você Deseja celebrar com você Deseja ter uma estabilidade E ela faz plano sim Para voltar para a sua vida E ela acredita muito Nessa possibilidade De voltar na sua vida Ela crê muito Que ela pode voltar Para a sua vida Ela é uma pessoa Que vai te mandar Algum tipo de notícia Algum tipo de mensagem Para vir buscar Uma estabilidade Para vir retomar Retomar a sequência De esperança De voltar para a sua vida Ela vai voltar aos poucos Para a sua vida, tá? Essa pessoa vai começar A se chegar aos pouquinhos Por quê? Ela não aguenta mais Esse afastamento, tá? Essa pessoa Tem arrependimento Por ter se afastado de você E ela entende Que vale a pena Lutar por você Essa pessoa está muito convicta Que vale a pena Lutar por você Muito bom isso aqui Deixe o seu nome aqui Para a corrente de oração Peça a Pai Ogum Tudo o que você quiser Tá bom? Deixe o nome das pessoas Que você gosta Deixe o nome Dos seus propósitos de vida Pessoal Vamos ser positivos Com positividade A gente consegue Todos os nossos objetivos Tá bom? Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Tá bom? Opção 3 Seu José Pelinta Pela primeira vez Aqui no canal Salve o seu José Pelinta Para quem nunca Em até 7 dias Salve o seu José Pelinta Pessoal Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Vamos ver O que vai acontecer Entre vocês Em até 7 dias Traz energia Dessa pessoa Para cá Pessoal Eu sou Igor Silva De Miterói Rio de Janeiro Para o mundo Deixe o seu nome aí Tá? Para orações Do senhor José Pelinta Coloque nos comentários aí Seu propósito Que você quer Para quem escolheu Opção 3 São José Pelinta Tá? O rei da malandragem Vamos ver aqui Pessoal O que Quais são as revelações Nos próximos 7 dias Sobre essa pessoa Que você nunca teve nada Tá? Qual é a revelação? A revelação é o seguinte Pessoal Essa pessoa aqui Ela está Totalmente Apegada A você Vai haver uma procura Vai haver encontro íntimo A paixão Vai estar lá em cima Essa pessoa Pensa demais em você É uma pessoa Que ela vai se dedicar Cada vez mais a você Essa pessoa está Totalmente Na sua Tá? Vejo aqui Essa pessoa Ofertando amor Se comunicando Tendo uma movimentação Essa semana Essa pessoa Vai deixar tudo fluir Olha Volta aqui no comentário E deixa, tá? Deixa no comentário Quando isso acontecer Porque Aqui é muito rápido Para essa pessoa Se declarar para você Para vocês fazerem amor Para vocês começarem Um relacionamento Com essa pessoa Claro que é uma coisa Devagar, né pessoal? Não vai acontecer Tudo em uma semana Mas O início Vai ser até Sete dias Algo vai acontecer Entre você Essa pessoa E muito forte Você vai ficar Muito feliz A química sexual Aqui é muito grande Essa pessoa Não demonstra sentimentos Mas já está Totalmente Nas suas mãos Tá? Vai ter mensagem Vai ter comunicação Vai ter notícia Fresca Vai ter declarações Meu Deus do céu Que delícia Essa pessoa Vai agir Ela sabe Que tem que fazer Uma escolha Mas vai Se permitir Vivenciar O melhor Com você Vejo que Essa pessoa Aqui O sentimento Dela Que é travado Vai Destravar E com essa Destravar Com essa Destravação De sentimentos Vejo vitória Sucesso Essa semana Meu amor Tudo Tudo Vai acontecer Para você Uma grande mudança Tá bom? Amor retribuído Vejo você Muito feliz Ao lado Dessa pessoa Aí Vitórias Depois De muita Luta Para algumas Pessoas Alguém Do passado Para outras Pessoas Alguém Novo Ou Nova Não importa O importante É que vai Se suceder Essa pessoa Tem paixão Por você E vai Escolher Você Tá bom? E vocês Vão ter Um relacionamento Sério A carta Do papa Fala De relacionamento Sério Fala De uma aliança Sólida Fala De conexão Com a espiritualidade Ou seja Tudo que você está pedindo Essa semana Se inicia Através do senhor José Pilintra Da força espiritual Que foi utilizada aqui Para poder trazer Essa mensagem Para você Deixe os seus comentários Aí O seu nome Peço o que você quiser Para o senhor José Pilintra Peça com fé Que o senhor José traz E traz rápido Né senhor José? Nada melhor do que o senhor José Por isso que foi tão rápido Essa tiragem aqui Tá bom? Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 2199703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Deixe o seu like Ative o sininho E participe da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Com a resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp E agora Poderosa Eita Salve Dona Maria Padilha Das sete Encruzilhadas Salve Padilha Traz o recado Dona Maria Padilha Fiquei até arrepiado Que Amo a Maria Padilha Amo, amo Maria Padilha Gente Para quem não sabe Primeiro contato Que eu tive com uma entidade Foi Dona Maria Padilha Tá? E ela mudou a minha vida Aí depois veio Dona Maria Mulambo No mesmo dia que veio A Maria Padilha Veio a cigana Sara Então a minha história Começou com essas duas Entidades que eu amo Amo, gente Amo muito Tá bom? Opção 4 Maria Padilha Para quem nunca teve Nada com essa pessoa Tá? Vamos ver Seus próximos sete dias Recado urgente Padilha, Padilha, Padilha Estou te chamando Salve Maria Padilha Em até sete dias Qual é o recado Da Dona Maria Padilha Para você Olha isso, gente Meu Deus do céu Salve Maria Padilha Salve, 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 salve Nossa Senhora Primeira vez no canal também Que eu trago Dona Maria Padilha Meu Deus Salve Maria Padilha Salve a sua força Gente Desculpa Padilha para você Dora Maria Padilha Nas sete cruzinhadas Ela fala para você Que essa pessoa Vai se declarar Para você É isso aí Entendeu? Ela fala Que a pessoa Vai se declarar Para você Vai ofertar O amor Que você nunca teve Da forma Que você nunca teve Essa pessoa Vai se comunicar Vai demonstrar Mais sentimentos Vai te trazer Uma notícia Importante Essa pessoa Vai pedir Alguma coisa A você Relacionada A era amorosa Muitos aqui Essa pessoa Vai até assumir Um compromisso Com você Essa pessoa Se encontra Muito apaixonada Está se sentindo Muito sozinha Ou sozinha E essa pessoa Vai trazer Uma novidade Para a sua vida Esse pedido Que essa pessoa Vai fazer Vai realmente Mexer muito Com você Essa pessoa Está ouvindo A voz da intuição A voz da espiritualidade Com isso Essa pessoa Vai realmente Não ter dúvida Ela vai se entregar A sua paixão Aonde vai Florescer A sua vida Amorosa E a vida Amorosa Dessa pessoa Eu vejo aqui Essa pessoa Trazendo para você Um sucesso Como você nunca Teve na sua vida Uma estabilidade Uma superação Uma transformação De novo Que vai florescer A sua vida Sua vida Através dessa pessoa Vai realmente Começar Tá Vai começar Uma nova etapa Eu vejo Essa pessoa Tenar a igreja Ao seu lado E você Idem Vejo Que essa pessoa Seu relacionamento Com essa pessoa Vai incomodar Vai incomodar Muita gente Por que vai incomodar Muita gente Porque vai ser Um relacionamento Muito invejado Por que? Essa pessoa Tem um brilho Muito forte E junto E junto com o seu brilho Vocês vão Ofuscar Muita gente E com isso Você vai atrair Sempre olhares Vai atrair Sempre Olhares bons E olhares ruins Quer dizer Mas isso é o que menos Importa O mais importante É que Tudo está favorecendo Para a sua vida Realmente Começar a andar Ao lado da pessoa Que você tanto quis Na sua vida Muita paixão Muitos desejos Muitos acontecimentos Muitas vitórias Uma nova etapa Na sua vida Que vai trazer Felicidade Vai trazer Alegrias Vai trazer Estabilidade Vai trazer O momento Daquela colheita Que você lutou Pela vida inteira Para ter Eu vejo você Conseguindo Tudo Tudo Que você estava Planejando Se dando início Esse mês É o mês De virada Da sua vida Quem acredita nisso Coloque amém Nos comentários E agradeça Desde já Maria Padilha Agradeça Maria Padilha Porque ela já está Trabalhando na sua vida Eu vejo aqui Inícios aqui De uma sorte grande No relacionamento Um relacionamento Com bastante Segurança Acontecendo Relacionamento Sério Gente E os seus planos Sendo colocados Em prática Eu sei que é tiragem De amor Mas aqui fala também Da área Financeira Sua área financeira Tendo um equilíbrio Que você nunca teve Tá Gente Aqui é uma energia Muito forte Muito forte mesmo Muitas notícias Chegando no seu caminho Movimentação O que estava parado Começando a se movimentar Você começando A conseguir E os seus objetivos E a energia É da senhora Dona Maria Padilha Das sete encruzilhadas Olha De todas as tiragens Que eu fiz no canal Até hoje Essa foi a tiragem Que eu mais senti Vibração E que esse sol Esse vídeo Especialmente Essa opção Possa ter todos os objetivos Alcançados Gente Deixe o seu nome Para as rezas Deixe o seu nome Para as orações Gratidão a todos vocês Que Pai Oxalá Jesus Cristo Não importa o nome Traga na vida De cada pessoa Aqui Benças Tá bom E obrigado Obrigado Por vocês estarem aqui Obrigado 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 Obrigado